E aí galera do YouTube, eu sou o Joey, eu sou o Fatal, e nós somos da Mangatube, a sua rede de animes e mangás aqui no YouTube. E isso galera, e dessa vez mais um vídeo de Death Note aqui no canal, né? Aposto que vocês estavam esperando mais um vídeo e cá estamos com mais um vídeo de Death Note. Pessoal, essa semana lançou o novo one shot de Death Note, e com ele muitas pessoas disseram que odiaram o final. Mas eu acredito que muitas pessoas odiaram por não terem entendido. E hoje estamos aqui para explicar pra vocês esse final do Death Note, né? Desse one shot que lançou, para que vocês possam entender e talvez assim gostar do final. Então se você tá curioso pra entender de fato o que aconteceu no final, continue aí no vídeo que após a vinheta nós vamos falar tudo pra vocês. Bom pessoal, antes de continuar o vídeo, tenho um recado rápido pra vocês. Vocês querem aprender a desenhar de uma forma rápida, simples e prática? O método Fanart 2.0 pode te ajudar nisso. Afinal, ele é o curso de desenho online mais vendido do Brasil. E nele você vai aprender técnicas de como desenhar rosto, corpo, cabelo, coloração ou até mesmo criar os seus próprios personagens. Tudo isso com as seis aulas mais os três módulos bônus disponibilizados pelo curso. E a linguagem, galera, é super simples. Você vai pegar rápido, independente da sua idade. E o melhor, se você comprar e não gostar, em até uma semana você pode ter o seu dinheiro de volta. Lembre-se que desenhar não é dom, é prática e o método Fanart 2.0 pode te ajudar nisso. E pessoal, caso vocês não saibam, o Mangatube tá com um projeto muito legal lá no nosso Instagram. Então se vocês querem acompanhar a gente, é só seguir o nosso Instagram, tá aparecendo aí na tela e tem na descrição do vídeo também. E Joy, por favor, meta de vídeo pra esse like. E Joy, por favor, meta de likes pra esse vídeo. Então vamos lá, galera, esse vídeo, vamos tentar bater 12.137 likes. Bora lá, galera. Bom, a respeito do final, a gente já fez um vídeo comentando todo o OneShot. Então não tento que a gente aqui dar um resumo. Se você quiser saber sobre o OneShot, vai lá assistir o vídeo que a gente fez. Card aqui em cima. Bom, essa parte do final começa ali, aonde o acordo já tá quase totalmente feito. E na noite anterior, o Shinigami, chamado Harmonia Justin, aparece ali pro Ryuki. E ele fala pro Ryuki que o Rei Shinigami falou pro Ryuki ir imediatamente encontrá-lo após ele deixar o humano, né? Porque o Ryuki tava ali acompanhando o Minoru. Mas aí você pergunta, ou se era algo tão imediato, por que que ele falou só depois do Ryuki deixar o Minoru, né? Só depois que o Minoru abandonar a posse do caderno. Simples, galera. Porque existem regras no Death Note e as regras também se aplicam aos Shinigamis. Então, editor, coloca aí a telinha de regras e vamos falar sobre as regras. E pra quem aí não conhece sobre as regras, também temos um vídeo com todas as regras do Death Note, também tá aí no card. E na sessão número 64, diz o seguinte sobre as regras. O Shinigami que levou um Death Note para o mundo dos humanos, ele só pode retornar ao mundo dos Shinigamis quando? Primeiro, somente quando o proprietário do caderno, né? O primeiro proprietário tiver o seu nome inscrito no Death Note pelo próprio Shinigami. Segundo, quando o Death Note que ele levou para o mundo dos humanos for queimado ou destruído, de alguma forma. Terceiro, quando ele não precisar acompanhar nenhum humano, né? Ou seja, quando não tiver ninguém detentor de propriedade do caderno. Quarto, se por alguma razão houver uma substituição dos Shinigamis ali que são proprietários do caderno. E quinto, se ele perder a localização do humano ou do caderno. Aí ele pode voltar até o mundo dos Shinigamis pra procurar ali na janela do buraco de minhoca. E se a gente for observar bem aquela situação, não se enquadrava em nenhuma dessas regras. Então o Ryuky, ele não podia simplesmente abandonar o Minoro ali e ir ver o que o Shinigami da Yo queria. Pra gente ver que os Shinigamis, eles seguem mesmo, arrisca todas as regras. Talvez se eles não seguirem, eles podem acabar morrendo. E aí uma coisa também muito importante. Antes do Minoro renunciar o caderno, é dito que ele só poderia pegar o dinheiro lá no banco depois de um mês daquela data. Por que um mês? Por conta da demanda. Como era muita gente que tinha recebido muito dinheiro e muita gente estava querendo sacar o dinheiro, então levaria aí pelo menos um mês pras pessoas poderem começar a mexer em seus dinheiros. Daí então o Minoro, ele renuncia à posse do Death Note. E aí ele fala uma outra coisa muito importante. Ele fala pro Ryuky nunca mais aparecer na frente dele, que ele não quer saber mais de Death Note. Ele só quer viver a vida dele feliz. Sendo assim, assim que o Ryuky renunciou à posse do Death Note, o que o Ryuky fez, imediatamente foi até o mundo dos Shinigamis. Mas por que, galera, a gente não viu isso acontecer no Death Note? Obviamente isso foi uma cena que não foi mostrada. Também não precisa se você conhece as regras do Death Note. E daí mesmo não sendo mostrado, a gente tem essa citação lá no começo de que o Justin falou Ryuky vai assim que o humano desistir do caderno. E lá na cena em que o Ryuky tá com o Trump, o Ryuky também cita que antes dele ir pra lá na Casa Branca, ele havia ido pro mundo dos Shinigamis. E conta ali pra ele sobre a nova regra, que o Death Note não pode ser vendido e nem comprado. Ou seja, a pessoa que vendeu assim que tocar no dinheiro morre, e a pessoa que comprou assim que Tom receber a posse do caderno também morre. E aí temos um outro fator muito importante. Realmente, o Trump, ele tocou no caderno, mas ele não aceitou, ele não pegou o caderno pra ele. Ele teve que tocar o caderno pra ele poder ver e conversar com o Ryuky. Então aí tem uma outra coisa importante. Por que o Trump não morreu? Ele renunciou, ele não quis o Death Note, ele falou que não, e ele não aceitou pra ele. Então a regra não valeu pra ele, porque ele não pegou o caderno. E aí tem até uma cena que o Ryuky fala, olha, se você não aceitar, então realmente vai parecer que você não comprou o caderno. Então vai ser invalidado e você não vai morrer. Mas, de qualquer forma, ele pagou pelo caderno. E a pessoa que vendeu, certamente receberia o dinheiro. E aí o Trump renuncia, não morre. O Ryuky fica ali voando, né, ele fica falando, poxa, o Minoru, ele não sabe dessa regra. Só que aí o Ryuky lembrou que o Minoru falou, não apareça mais na minha frente. E o Ryuky, como um bom Shinigami que é, cumpre com sua palavra. E aí então, galera, o Ryuky, ele decide escrever o nome do Minoru no Death Note dele, porque, de qualquer forma, o Minoru, ele ia morrer. Porque assim que ele tocasse o dinheiro, como o Fatal explicou, como já foi feito a compra, então ele ia ir contra as regras. Então, como ele já ia morrer de qualquer jeito, o Ryuky só fez uma boa ação em já matar ele ali. E só pra complementar, se vocês verem lá a parte que o Minoru morre, quando ele tá lá estirado no chão. Se vocês repararem, né, o dinheiro ali, tem um dinheirinho ali em volta do corpo dele. O que dá a entender que ele realmente tocou no dinheiro para que o Ryuky pudesse matar. Talvez se ele não tivesse tocado nesse dinheiro, estaria vivo até hoje. E daí as pessoas perguntam, mas isso foi muito injusto, porque essa regra surgiu depois da transação. Não, galera. Death Note é uma obra em que você precisa ver muito além do que você tá simplesmente lendo. O Justin já tinha ido avisar o Ryuky um dia antes de tudo isso acontecer. Ou seja, o Shinigami Dayo já tinha se ligado e já tinha feito a regra. Então, a regra foi criada antes de ocorrerem as transações, né? Antes do Trump pegar de fato o caderno e antes do Minoru pegar de fato o dinheiro. Então, né, obviamente o Ryuky, como não sabia da regra, ele não pôde falar dela ali no momento. Só depois que ele foi, com audiência lá com o rei dos Shinigamis, que ele foi saber dessa nova regra. E outra coisa, galera. Aí lá vem vocês falando, ah, mas o cara podia ter falado lá pra ele a regra. Mas também existe uma regra que diz que nem todos os Shinigamis conhecem todas as regras. Então, não era obrigação. E a gente também tem que lembrar o seguinte. Tá, foi uma regra que o Shinigami Dayo inventou ali. Mas, vamos pensar, Len, imagina um Death Note com uma nação, sabendo que eles poderiam trocar por dinheiro. O caos que ia virar o mundo. Shinigami Dayo, querendo ou não, ele é um deus e ele é o deus da morte. Imagina o caos que ia ser de morte um país usando o Death Note a seu bel prazer. E, por exemplo, querendo vender pra países aliados ou ameaçando o mundo ia virar um tremendo caos. Então, realmente, eu concordo com essa regra de que não pode ser vendido e nem comprado. Até porque o Death Note é algo que os próprios Shinigamis escolhem. Eles escolhem, eles jogam aleatoriamente o Death Note pra que alguma pessoa pegue. Então, ser algo de estrutura mundial realmente ia virar um caos. O Minoru, ele foi um bom Kira. Ele não usou o Death Note, ele não matou ninguém. Mas o plano dele podia fazer com que milhões de pessoas morressem. Então, se a gente parar um pouco pra pensar aí, ah, mas o Minoru foi um Kira do bem. Na verdade, não tanto assim, galera. Ele foi até egoísta, né? Porque ele pensou mais assim. Claro, ele ajudou outras pessoas. Mas, querendo ou não, pensando no dele, dele escapar disso sem ninguém saber de nada. Sem falar, galera, que por conta desse Death Note ir pra mão de uma nação, ele, muito provavelmente, graças ao Minoru, aconteceriam muito mais mortes do que o Light foi capaz de cometer. Exatamente. Então, o sangue certamente estaria nas mãos dele. E aí, alguns também falam, bom, mas o Ryuki podia ser bonzinho lá falar pro Minoru, mesmo ele sendo um Shinigami de palavra. Galera, a gente esquece que eles são deuses da morte. Eles são demônios. Eles não estão nem aí pros humanos. O Ryuki mesmo só quer vir à Terra pra tirar o tédio dele e comer maçã. Ele não tá nem aí. Ele não se apega aos humanos. Se ele se apegasse, ele não teria matado nem o Light e nem o Minoru. Então, ah, o Shinigami da Iô inventou essa regra. Ele também. A mesma coisa. Eles são demônios, pessoal. Eles não estão nem aí. Então, esse negócio de ser bonzinho não existe pros Shinigamis. E é assim, galera, que encerramos nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. E vamos deixar aí uma dúvida pairar no ar. O Trump não aceitou o caderno, certo? Certo. Mas a população, o mundo, não sabe disso, certo? Certo. Então, será que graças a isso o mundo vai se tornar um caos? Graças a isso os Estados Unidos vai se tornar realmente o que ele já é hoje em dia? A maior potência mundial e a potência que é capaz de ameaçar qualquer governo? Será que até a Rússia vai se render aos Estados Unidos depois dessa? Bom, pra gente saber isso, obviamente, teremos que aguardar aí. Alguma bênção nos abençoe aí. Sugumi Obita, queixo Bata, lancem uma próxima obra aí pra gente poder ver a continuação disso. Bom, espero que tenha ficado claro e que agora vocês tenham entendido, de fato, o final. Bom, galera, e se você ficou com alguma dúvida em relação ao final aí, não entendeu alguma coisa, deixa aí nos comentários que a gente esclarece pra vocês. É isso aí, galera. E vamos ficando por aqui nesse vídeo. Muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo até aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Uma manjuba no bumbum de todo mundo da Criarte, menos no meu. E nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e tchau!